O Wesley tá no Lendário 3 e me pediu ajuda pra conseguir chegar no Mestre. Ele tá ali no Top 14, bem pertinho do Mestre, e eu falei, quer saber, Wesleyão, eu vou te ajudar. Mas ele não sabe o que aguarda. Mas antes de começar, véi, essa dica você precisa saber. Sabe aquele sábado, aquele feriado, ou aquele dia que você vai jogar Brawl Stars? Nesses dias, ou qualquer outro, mesmo você que não é um Pro Player, agora pode disputar campeonatos e ganhar prêmios. A repeat.gg é uma plataforma de torneios e esportes e conectando a sua conta do Brawl Stars. Lá na repeat.gg você pode disputar torneios. Isso é pra garantir maior segurança e pra que só você possa usar a sua conta. VT Zin, Nice Shot, Wesley, Caio Dock são apenas alguns dos exemplos de pessoas que já usam a repeat. E você tá aí moscando. A repeat conta com duas formas de torneios atualmente, que são os modos por troféus e também torneios no modo ranqueado, onde as pessoas que conseguirem o maior número de vitórias em duas horas ganham. Nos campeonatos por troféu, obviamente, você ganha troféu no Brawl e ganha pontos no site. E quando você perde, você perde no site. Mas você sempre ganha mais do que perde. Ah, e não vale usar a conta secundária. Por isso, todo mundo pode ganhar, não só os Pro Players. E tendem a estar mais alto e ser mais difícil subir. Cara, o mais incrível é que em cada torneio, normalmente, de 30 a 40% dos participantes ganham. Não apenas só o top 1. A repeat tem mais de 400 mil reais em premiações todos os meses. E eles ainda querem aumentar isso e as modalidades. E se você quiser, você ainda pode trocar os seus ganhos lá no mercado da repeat. Eu já até sei que jogo que eu vou comprar com esse gift card da Steam. Muitos jogadores já estão se tornando os novos Pro Players da repeat. Chegou a sua vez. Baixa pela descrição ou o primeiro comentário fixado. Valeu, repeat. E aproveite. A primeira partida veio no centro do palco com modificador de tiro rápido. Como será que eu vou trolar aqui? Já sei, com o Dynamike. Tá, se você for jogar esse mapa com esse modificador... Eu não recomendo que você pegue o Dynamike, não, mano. Mas eu não vou começar pegando mortes, rapaziada. Porque senão o Wesley aqui, ele já não gostou muito do meu Dynamike. Vamos botar aí a mensagem que ele mandou na hora que eu peguei o Dynamike. Então, assim, se eu pegar morte já desde agora, provavelmente, né, ele vai me quicar da sala. Então, eu não vou começar já pegando mortes, família. Porém, a última partida do Wesley pra pegar mestre, ele vai ter uma surpresa, tá bom? Ele vai ter uma bela de uma surpresa. Nossa, eu amassalei. Ela foi Maria. Peguei os dois. Um te respeita. Peguei o outro. Peguei o outro. Tá, errei. Mas eu vou tocar pro Wesley. Tome. O Cordelhos errou tudo. Pegamos o Cordelhos também. Bom, sim, bom, sim. Cara, o Dynamike nem é tão ruim nesse mapa. Eu peguei o Dynamike pra trollar um pouquinho. Mas, na verdade, o Dynamike é uma das melhores opções. Porque, assim, nesse modificador, os caras só pegam tiro se eles acertarem tiro. Mas, assim, comigo jogando de lançador, provavelmente eles nem vão acertar muitos ataques, cara. Oxi, assim, meu Dynamike aqui é muito bom, né, rapaziada? Um salve aí pro Wesley. Tamo junto. Ele tá postando vídeos lá no TicTecco. Se você não segue ele ainda e não segue eu, segue a gente lá, meu parceiro. Opa, opa. Peguei o Cordelhos. Tranquilo. Tranquilo. Nossa, eu peguei o Rico também. A febraria. O Dynamike é o melhor do mundo. Não tem como, Wesley. Por que você falou mal do meu Dynamike? Não precisa ter uma espécie. A não ser quando eu pegar o Mortis. Arco duplo agora sem modificadores. Galera, eu não vou ficar zoando em todas as partidas, porque senão ele vai me expulsar antes de chegar na última, né? Ainda falta, sei lá, umas 10 partidas, mais ou menos. Então eu vou jogar algumas normal, tá? Tá, o time deles pegou uma composição tanto quanto estranha. E eu vou usar a minha tarosa, um dos meus brawls favoritos. Tá, os caras vieram de Dog, Surge e o outro eu nem lembro qual que é. Mas não é um dos melhores composições que eu já vi, não. O Spike, tá bom. O Spike, na verdade, é a melhor coisa que eles pegaram. Esse Dog, rapaziada, é... Eu não sei, eu posso, né... Eu vou ficar quieto, tá bom? Eu vou jogar primeiro, depois eu falo mal do Dog. Beleza, beleza. Entrei aqui na desviança do Spikeudo. Opa, agora eu errei. Porque eu não vou falar do Dog agora. Por quê, família? Porque é o Dog, tá ligado? E assim, ele recebeu um buff um tanto quanto forte. Então eu não vou falar mal dele antes de acabar, não. Porque vai que ele pega o Super de alguma maneira inexplicável e vem amassando nós, tá ligado? Pode ser, pode ser, cara. Você nunca deve falar mal de um Dog, mano. O Spikeão, o Manzinho, vou estar aqui pro meu lado. Ou ele pegou o Super. Sai, 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 o Spagou. Nem pense, nem pense o time mesmo. Manamente, mexeu o Spikeão, bicho. O que é o Spikeão? Toma, pega o Dog. Manzinho, manzinho. Cadê o Dinos deles? O Dinos não, o Spike deles. O Spike deles já desistiu? Olha ele ali, olha ele ali. Aí, meu parceiro. Tamo junto, Spagão. Tá, essa daqui, por enquanto, tá bem tranquila. É assim, realmente... Ih, caramba, tomei o Super do Spike. Mano, tô chamando ele de Dina, bicho. Tá, essa daqui, realmente, com a posição deles, não ficou nem de longe uma das melhores do mundo. Na verdade, os caras realmente se esforçou pra picar mal nessa daqui, hein, família? Meu amigo do céu. E aí, Dogzão? Toma, toma o puxão duplo, puxão duplo. Ah, não deu tudo. Puxei só o Sergezinho aqui, meu amigo. Tamo junto, tamo junto. Valeu, Spikeudo. É nóis. Fugir aqui pra trás. Manzinho, primeira partida aqui no Pique Gema, bem tranquilo. Wesley, não perde por esperar, galera. Eu vou jogar uma partida pegando um Brawl meio zoeiro, tipo aquele meu Dina Mikezinho, e na outra eu pego um Brawl normal, assim, só pra ele não desconfiar, tá ligado? Ele vai pensar que eu tô escolhendo um Brawl meio bizarro, mas ele vai pensar que é normal, tá ligado? Que eu tô escolhendo aqui na seriedade. Mas mal sabe ele que o Mortis vai cantar, rapaziada. Cara, eu realmente vou pegar o Mortis, família, pela zoeira, porque assim, ninguém quer que eu pegue Mortis, né? Obviamente, se você tá na última partida pro mestre, você não quer que o cara pegue Mortis, né? E assim, eu vou pegar o Mortis independente do mapa ou da composição. Eu espero que seja um mapa bom pro Mortis, mas se não for, meu amigo Wesleyão, é sinto informável, certo? Você vai sofrer as consequências da minha rapazona, blá 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 brincadeira da parte. Cara, eu quero realmente ver a cara dele. Se a gente perder... Não, na verdade eu não quero não, família. Me desculpe, me desculpe por ter falado isso daí. Eu quero ganhar mesmo, porque senão eu tô lascado, bicho. A gente perde aqui comigo jogando de Mortis. O Wesleyão é me expulsado do time competitivo, bicho, na moral. Valeu, valeu, Dougizinho. Vai pra casa. É, os caras desistiram realmente isso daqui. Vou falar pra vocês, hein? Esse cara que pegou Doug é o cara mais esperto que eu joguei contra hoje. Só que não, né, família? O Doug também não tá tão ruim, mas não dá pra você pegar um Doug contra uma Phil e uma Jessie num mapa desse, né? Não entendi muito bem o que ele tentou fazer, mas não deu muito certo, não. O Wesley tá agora com 8.950. Só que ele ganha, tipo assim, 5, 10 por partida. Mapinha sonho do goleiro. Mano, esse mapa é muita zoeira. Tá, eles pegaram Piper, Colt e Nani e a gente tá de Jessie e Angelo. Mano, esse mapa, ele é muito rápido. Então, assim, não vai dar certo essa gomp deles, não. Eu ia pegar o ratão com tétano, mas eu vou esperar pra deixar o ratão só pras últimas. E o Leon, inclusive, também é um dos melhores brothers pra esse mapa, tá? O Leon e o Angelo, na verdade, são, tipo assim, os melhores desse mapa, mano. Oxe, esses caras aqui eu conheço, tá bom? Esses caras jogam bem, família. Eu tô aqui zoando aqui a composiçãozinha velha deles, mas, mano, os caras jogam bem. Então, vamos concentrar. Oxe, o Wesley não tá maluco. Mas o Leon ficou louco, bicho. O que que ele tinha de polir o louco foi esse aí, mano? Nossa senhora, tomou um pente do Leon. Mano, eu acho que eu nunca tinha acertado um pente do Leon de longe em alguém. Que doideira, cara. Na moral, tipo assim, eu acho que eu nunca tinha feito isso mesmo. Que loucura, primeira vez da vida aqui, mano. Valeu, valeu. Oxe, rapaz. Rapaz, beleza, beleza. Essa Piperzinha foi gulosa, mano. Ô, nós deu sorte que essa Piper foi gulosa, tá bom? Porque aqui tava muito do perigoso, rapaziada. Vamos chutar a bola pro lado ali. Mansinho, mansinho. Aqui nós pegamos um avanço. Aqui já era, tá ligado? Pegamos um avanço. É só chegar e lançar o chutão aqui. O Roberto Carlos pro gol. Mansinho, mansinho. Vamos lá. Esse Totem do Leon é muito forte aqui, rapaziada. É sério. O Totem do Leon, que não durou nem meio segundo. E também o Super do Ângelo. Nossa, esse pulo do Ângelo, mano. Acabou. Cara, esse mapa é bizarro. As partidas acabam em um segundo. A Jessie do Jubileu também é uma ótima opção pra esse mapa. Mas, assim, cara. Realmente, não tem como. O problema dessa partida, no caso, é que os caras pegou três Brawlers de alcance. E nesse mapa específico, na verdade, os Brawlers de alcance, eles não são bons, tá bom? Assim, claro. Se você tiver um Brawler de alcance, por exemplo, uma Piper no seu time, ele até vai ser bom. Nossa, golaço. Cavalo. Maria, receba, meu parceiro. Tipo assim, se você tiver só o Ângelo igual a gente tem, mano, é muito forte. Agora, ter três atiradores, eu não recomendo muito não, meus amigos. Tranquilo, Piperzinha foi de base, mas sim, mas sim. Nossa, sobrou a scout, velho. Tranquilo, rapaziada. Essa aqui realmente não dava, não. O Jubileu fez o último gol. Tá, eminente, só que o mapa vai abrir. Chegou a hora de zoar de novo. Tá, chegou a minha vez de escolher. O mapa vai abrir. Eu vou pegar o Lele, que é o lançador. E o Wesley já reclamou lá no WhatsApp. Imagina quando eu pegar o Mortis, velho. Mesmo pegando Brawls zoeiros, rapaziada, a minha ideia não é fazer o Aslan perder. Então é óbvio que eu vou tentar jogar sério, mesmo com o lançador no mapa que vai abrir, meu parceiro. Não é das melhores ideias que eu tive, não, cara. Na verdade, isso aqui pode dar muito ruim, tá bom? Porque assim, eu peguei o Lele and Lele porque ele, dos lançadores, é o que melhor joga no aberto. Mas na real, nenhum lançador é bom no aberto, né? Eu acho que aqui eu podia ter zoado pegando um outro Brawls meio diferente. Tipo assim, um Fang, que é um tanque, mas assim, ele joga no aberto. Só que eu peguei o Lele and Lele, mano. Isso aqui pode dar muito ruim, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos jogar sério. Mansinho, mansinho. Eu já acertei ali um hitzinho no Gus, pelo menos. O Aslan deu uma... Sai daqui, Leão, véi. Sai daqui, Leãozinho, mansinho, mansinho. Beleza, beleza. Eu tô quase com o meu irmão. Cara, se eu conseguir pegar o meu irmãozão aqui... Fica... Oxi, eu faleci? Que isso, mano? Como eu faleci, velho? Ué? Eu tô... E me explodiu. Nossa, 6x1 pros caras. Meu Deus do céu, rapaziada. É... Isso aqui tá se encaminhando pra cenas pesadas. Ui, ui, ui. Beleza, beleza. Desviei. Mano, isso aqui tá se encaminhando pra cenas pesadas, velho. Boa, boa. Aslan, o Aslan tá tralho arredado, bicho. Ele não quer perder. Ô, esse Leon deve estar invisível, hein? O Leon sumiu, rapaziada. O Leon sumiu. Olha ele aqui, olha ele aqui. Beleza, beleza, beleza. Joguei meu irmão. Boa, mano. É, o negócio do Leon é só você não tomar botes pra ele, tá ligado? Cara, ele sumiu. Ele não faleceu. É óbvio que ele tá invisível, né? Não tinha nenhuma outra opção. Tá, Manzinho, boa. Quase que a Bia pegou. Oxi, sabe aquele Leon? Que Leonzinho folgado, hein? Caramba, Leonzinho folgado. Tá bom, tamo ganhando já. Humilde, humilde. Só que isso daqui é muito difícil, cara. Na moral, a gente tá dando sorte que o Aslan, como ele tá pra pegar mestre, esse Leon tá invisível de novo, hein, bicho. Ele sumiu. Leon, Leon. Ô, ele aqui, ele aqui. Achei, 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 achei. Manzinho, Manzinho, botei o Leonzão pra correr. Cara, o Aslan, ele tá muito trahardado. Porque assim, eu tô no lendário 2 ali, humilde, eu quero pegar mestre, mas eu não tô nas últimas partidas pro mestre, né? Agora o Aslan tá, então a última coisa que o bicho quer é perder, cara. Imagina. Aí você vai e joga com alguém que tá usando o Land Larry no mapa 100% aberto. É, não é muito legal isso, não. Tá, vamos lá, família. Segunda partidinha. Vé, essa daqui é melhor a gente não começar perdendo, não. Porque a gente começou perdendo. Deu sorte que esse Leon, véi, entregou pesado. Porque se não, mano, isso aqui ia ser muito difícil. Ô, Leonzão, Leonzão. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele me eliminou, mas eliminaram ele depois, Manzinho, eu tava ganhando. E é bom que eu pego um pouco do meu super. O Land Larry, na verdade, eu escolhi ele. Porque no aberto, ele é um personagem que se eu pego meu irmão, mano, dá pra jogar, tá ligado? Eu consigo jogar meu irmão ali, eu consigo curar ele, eu consigo me curar. Então, é um personagem que dos males... Na verdade, não é, não. Ele é ruim mesmo, galera. Eu não tenho o que falar, cara. Ele é um dos piores, sem dúvida nenhuma. Se eu tô jogando aqui pra pegar mestre e o cara do meu time pega o Land Larry, eu não ia ficar muito satisfeito, não, mano. Boa, boa, boa. O Aslão me vingou ali, pegou o Leon. Mano, vou falar pra vocês que esse Land Larry, família, não tá conseguindo fazer nada, bicho. Na moral, eu só não tô entregando pesado. Porque os caras também não são os melhores, né? Eles não tão conseguindo me eliminar muito. E o Aslão tá trazendo pesado, né? Que o bicho tá atrás é hardado. Agora, o Land Larry não... Oxe, o Leon tá invisível. Beleza, beleza. Acharam ele. Só que o Land Larry não é nem de longe uma das melhores opções, mano. Cara, essa daqui nós amassamos, mas eu não tô conseguindo fazer nada, bicho. É uma das piores escolhas que eu tive mesmo. Esse Land Larry. Talvez ele foi mais zoeira do que o Morty. Porque pegar um lançador no mapa full aberto não é muito legal, não, mano. Assim, esse Aslão deve ter ficado bolado comigo. Mas a gente ganhou, a gente ganhou. Valeu, 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 jubileu. Deixa eu pegar esse Leonzinho velho aqui. Manzinho, pegamos o Leon. Pegou o Gus, pegou o Gus. Humilde, boa, mano. Cara, ganha tão pouco que a gente ainda nem saiu do top 14. As últimas três partidas, as pessoas arregaram. Tá difícil conseguir jogar, viu? Tá, descampado agora e o mapa todo vai abrir. Vamos jogar sério. Acho que essa é a melhor composição. Brincadeiras à parte, eu peguei a Belly. Que, na verdade, é um dos Brawlers que eu mais gosto, tá? Assim, pelo menos dos atiradores. Mano, eu gosto muito da Belly. Principalmente por causa desse acessório que... Nossa senhora, já peguei a Charlie ali. Humilde, humilde, caramba. Essa Bellyzinha aqui tá de hack, tá de hack. Mas nem sei como que eu já peguei a Charlie, bicho. Tá, humilde, Magzinha, Magzinha. Suma daqui, Magzinha. Oxi, Magzinha veio doida. Me pegou, mano. Caramba, caramba. Deu uma peixeirada no Wesley ainda. O Wesley pulou só com um pouquinho. Só com um pouquinho de delay, né, rapaziada? Foi humilde. Beleza, o Gil Vila e o Vingo, tá. Cara, esse mapa vai abrir. Então, assim, a gente tá literalmente com... Possivelmente a melhor composição que daria pra pegar, cara. Ó, joguei meu bagulho. Ih, não surtou ninguém. Não cheguei essa Charlie. Olha essa Charlie, caramba. Tá tomando tudo, bicho. Eu vou pegar ela, vou pegar ela, vou pegar ela. Ó, toma. Nossa, eu peguei ela mesmo. Mentira, mentira. Eu tentei acertar a Maze, cara. O Maze, o Maze, o Maze mais. E essa Maze aqui, ó. Maze, tome, tome, tome. Nossa, tomou tudo. Maze, caramba. Vou lançar a Hypercarpia aqui, já acabou. Meu Deus do céu. Speed run de vitória. Tá, essa é a última partida que eu vou jogar sério, tá. O Wesley já tá ali quase perto dos 8.990. Então, assim, agora, a qualquer momento, se a gente pegar alguém bom, pode ser que ele ganhe bastante pontos e a gente consiga chegar no mestre. Então, assim, essa é a última partida que eu vou pegar um Brauer normal, tá, rapaziada? Que, no caso, é a Belizinha. Depois de sair daqui, o meu amigo Wesley, ele terá uma surpresa, tá. Eu só vou pegar Brauer zoeira. Claro, pode ser que eu não pegue o Mortis ainda, porque eu não sei. Se a gente não pegar ninguém bom, ainda não tem chance dele subir pro mestre. Porém, se a gente pegar alguém bom, rapaziada, eu vou jogar de Mortis contra alguém bom pra ele pegar mestre. Cara, não vai ser das melhores ideias, não. Mas vamos lá, vamos lá. Eu quero muito ver a reação do Aslan no Zap Zap, bicho. Na moral, pode ser que ele não ache que eu tô zoando. Por quê? Porque eu jogo bem de Mortis, né? Às vezes, nos treinos, eu acabo pegando Mortis. Então, pode ser que ele ache que eu não tô zoando. Porém, depende do mapa, né, rapaziada? Se eu pegar o Mortis no mapa, tipo esse aqui, aí não tem o chance. Mano, essa mesa aqui tá tomando tudo. Uma mesazinha. Vem com calma, minha parceira. Vem tranquila, vem tranquila. Tá, tô quase com o meu super, mano. Toma, peguei meu super, já tô de hipercarga. Mano, ó, ó, beleza, beleza, peguei. Tá, gastei aqui. Oxi, não acabou não, né, mano? Tô moscando. Nossa senhora, mas a mesa toma tudo. Eu achei que era o último set, cara. Gastei minha hipercarga, gastei tudo. Tá, pera, agora sim a última rodada, mansinho. Vamos lá, vamos lá, concentração, cara. Porque isso aqui pode ficar perigoso. Oxi, a Charles já foi de base. Meu Deus do céu, isso aqui não pode ficar mais perigoso, não. Tá, cara, ó, sem errar tiro, família. Sem errar bala, sem errar bala, mansinho, mansinho. Ó, tome. Oxi, errei. Ó, toma, agora não errei não, é. É, eu falei sem errar bala, meu Deus do céu, errei. Nossa sorte, que vez do nada. Meu Deus do céu, é. Não acredita em mim não, cara. Eu sou mentiroso, rapaziada. Eu sou mentiroso, pra fazer o que? Eu, amigo. Mentiroso. Rapaziada, o Eslão tá com 8.996. Então agora é a hora do Mortis. Chegou a hora, peguei Mortis no caça-estrela. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? O Eslão ainda deu muita sorte, que veio no modificador amigão, rapaziada. E assim, no modificador amigão, acabou que a Charlie e o Fang do meu time estão com bastante vida também. Então assim, aqui eu acho que não vai ser impossível de ganhar, tá? O único problema é que os caras estão de Cordelius, Piper, com bastante vida e uma bia. Então, a culpa deles, mano, tá chata falar pra vocês. Se essa Piper tiver que o de empurrar, mano, isso aqui pode ser um grande problema, tá? Beleza, beleza. O Cordelius vai vazar. Ah, ele vai vir próximo de mim, não. Cordelius, pra quê, véi? Ovo, tem que sair correndo aqui, ajuda. Ajuda. Beleza, beleza. O Cordelius tá aqui. O jogo bizarro, errou o acessório. Mas assim, mano, esse Cordelius é muito perigoso pra mim, véi. Bicho, apesar, eu vou abandonar esse Cordelius. Eu vou vir aqui pra cima pegar essa Piper. Ó, toma, peguei. Aí, o ataque de empurrar, véi, tá? Consegui pegar ela. Mas, mano, essa Piper de empurrar... Ah, sai daqui, Cordelius. Pelo amor de Deus, mano. De novo, bicho. Vem, essa Piper de empurrar é muito perigosa, mano. Tá, faleci pro Cordelius. Cara, esse todo aqui tá me cheirando a problema, tá? Por que tá me cheirando a problema? Porque esse Cordelius, eu não consigo fazer nada com ele na partida. A sorte minha é que o meu time é que tá carregando, bicho. Beleza, beleza, beleza. Levaram o Cordelius pro Cazulo. Tá, eu vou sair vazado. Vou pegar essa Bia. Aí, eu acerto o Cordelius. Nossa, eu errei o Cordelius. Meu Deus do céu, eu joguei bizarro. Nossa senhora, eu joguei bizarro. Aqui, o Wesley não aguenta. É muito tranquilo. Além de pegar o Mortis, ainda joga criminoso com o Mortis. É isso que não pode, mano. Tá, mansinho, Wesleyão, aqui eu vou trazer. Eu vou trazer pra nós, Wesleyão. Eu vou trazer pra nós. Cadê os caras, mano? Oxi, o Jubileu amassou. Nossa, o Jubileu vai com calma, mano. Ave Maria, nem precisaram do meu Mortis. Nossa senhora, o meu Mortis não fez nada. Ah, eu fui carregado pesado nessa daqui, mano. Eu fui pegar o Mortis, nem foi um problema. Porque, mano, mesmo sem eu fazer nada, o meu time carregou. Mas, por entretanto, todavia, eu não quero ser carregado não, meu amigo. Aqui eu vou tentar jogar um pouco melhor. Porque naquela ali foi duro, mano. O problema... Oxi, o Cordelius gastou à toa, beleza. Eu só quero um pouco do meu Super. Porque, assim, o Mortis sem Super, ele já não é bom normalmente. Agora, imagina no modificador amigão que os caras têm muita vida, né? É meio complicado. Tá bom que eu também tenho muita vida. Mas, assim, uma Bia com bastante vida é meio chato, tá? Porque, assim, ela pode usar vários 4K em você no mesmo avanço que você dá. Então, é duro, rapaziada. É duro. Mano, isso aqui tá perigoso, bicho. Meu Deus do céu. Oxi, fez tudo mundo. Nossa senhora, é o melhor do mundo. Ui, cara. Pai, por mim. Uu, véi. Mano do céu, esse aqui tá muito perigoso, véi. A minha sorte é que, realmente, a Charlie e o Feng com bastante vida tá sendo mais forte do que o meu Mortis tá sendo ruim com pouca vida, né? Com bastante vida também. Mas quanto os caras aqui que, né, é um pouco bom com o Mortis. Beleza, beleza. Peguei a Biazinha. Tá. Boa. Meu timeco aqui tá jogando bem. Nessa daqui também eu não tô falecendo tanto aqui pra esse Cordelius, véi. Puxa, eu vou pra cima aqui, mano. Deixaram sozinho? Nossa, amassei. Amassei. Receba. Receba. Beleza, mano. Tem que respeitar a Ratazana. Ainda vou colar... Oxe, se o Cordelius tá nascendo, sai, eu xarabia. Chegaram o Cordelius, mas sim, eu ganhava, véi. Agora, o Wesley só ganhou três. Ele tá com oito mil novecentos e noventa e nove. Besouros e eu peguei Mortis. Tá, o Wesley não reclamou de eu pegar Mortis, porque, assim, naquele mapa com o modificador amigão, normalmente as pessoas pegam Mortis. Mas nesse mapinha aqui, cara, ele não reclamou de novo. Puxa, amassei. Ave Maria, respeita o Mortisão. Valeu, Wesley. Valeu, Wesley. O Wesley confiou no meu Mortis, cara. Ele reclamou de eu pegar Dynamike e Larry, mas não reclamou de eu pegar Mortis, cara. Isso aqui que é um amigo de verdade, entendeu? Rapaz, nossa, tomei tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tomei até pensamento aqui, véi. Vamos voltar, vamos voltar. Vou ficar calmo. Não, pera lá, galera. Última partida do Wesleyão pra pegar a Mestre. Mano, eu não posso doar. Toma, peguei a Belly. Beleza. Beleza, beleza. Spikeão, você vai tomar, mano. Toma, peguei o boa. Beleza. Mansinho, mansinho. Vou pegar o Spike também. Tá, peguei meu Super. Vou ficar manso porque aqui eu quero jogar sério, rapaziada. Última partida, mano. Na outra ali eu não joguei meio muito bem de Mortis. Mas nessa daqui eu preciso mostrar pra que que eu vim, né, mano. Preciso mostrar porque que o pai é a Ratazana Suprema. Mansinho, mansinho. Já peguei mais dois aqui. Esse Mortis aqui tá amassando, tá? Eu acho que eu não faleci nenhuma vez ainda, né? Humilde, humilde, cara. Mano, respeita a Ratatouille, tá bom? Quem tava esperando que a gente ia perder, ó, receba, mano. Beleza, beleza. Peguei o bozinho aqui. Tá, faleci mais, mansinho. 74% já. Mano, eu adoro Mortis. Vocês sabem disso, mas eu não pensei que a última partida do Eslão pra pegar Mortis comigo de... Pra pegar Mestre comigo de Mortis ia ser tão fácil assim, não, véi. Meu Deus do céu, tá? Eu vou ficar aqui só desviando, pegando a porcentagem. Humilde, valeu. O bozinho... Mano, o bo quase faleceu pra Torreta, cara. Meu Deus do céu, essa partida aqui é capaz de nem dar ponto, tá? Eu não vi que nível que eles estão, que ranking que eles estão. Mas se eles tiverem muito no Dima, nem dá ponto pro Eslão, véi. Mas eu vou jogar sério, né? E, cara, se ele não subir, eu vou ter que pegar Mortis pela terceira vez seguida. Ele deu muita sorte nessas daqui, que as duas partidas dos mapas e os modificadores, no caso, nessa daqui nem tem, vem lugares que o Mortis consegue jogar. Então, assim, não foi de todo pior, não, tá? Não dá nem pra você reclamar, não, de eu ter pego Mortis. Mas lá, tamo junto. Oi, essa Belezinha errou tudo, hein, Belezinha? Bicho pra tu, hein, Belezinha? Bicho pra tu, beleza. Valeu, Spyquinho, valeu. Tamo junto, peguei... Ui, vou sair vazado. Falezinho ainda, mas dá pra ir pra cima do Spike. Tá, aqui não tem problema, não. Estar aqui, falar a minha verdade pra vocês. Mas já foi, cara. Eu espero que seja a última, tá? Porque, pelo menos, eu vou ter feito essa zoeira de pegar Mortis, mas eu não vou ter atrapalhado o Mestre do Eslon. Porque, rapaziada, a gente tá jogando a exatos 50 minutos pra ele subir um pouco menos que 100 pontos. Só que se a gente perde uma partida dessa, ele perde, tipo assim, 200 pontos. Então, é complicado, cara. Não é muito recomendado você perder, não, tá bom? Na verdade, mano, a gente tá jogando há mais tempo, na verdade, tá bom? Aqui tá dando uma hora e dez de gravação. Eu vi 50 minutos ali do bagulho errado. Mas, será que acabou? Será que acabou? Será que chegou o Mestre do Eslon? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, minha ratazana latou, tá? Se você não tinha deixado o like ainda, já deixa aqui só pra essa amassada de ratazana. Vamos ver, vamos ver, galera, se subiu pro Mestre. Vamos ver, vamos ver, cara. Ó, ganhei 22 pontos e boa, mano. O Eslon conseguiu pegar o Mestre, brabo. Já tá no perfil dele. Ele tava lendário 3, obviamente, né? Porque tinha zerado, então boa demais. Valeu, Eslon. Tamo junto, cara. De nada, pela ajuda que eu te dei, tá bom? Eslon, é nóis, é nóis. É ele já aqui no Mestre. Valeu, rapaziada. Vocês queriam que ele perdesse, né, seu sem-vergonhas?